Oi galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como aplicar a película no Nintendo 3DS Não é uma tarefa muito complicada É uma película da hora Tipo, aqui no meu 3DS já tem uma película aplicada aqui na parte de baixo, já tá toda arranhada Só que na parte de cima não tem película, ainda tá sem a película E eu vou aplicar ela Por conta de que quando fica com a tampa baixada Essas partes aqui acabam pegando na tela de cima e acabam marcando A gente vai aplicar a película aqui Dar uma limpezinha com essa flanela Essa aqui foi uma flanela que veio junto com minha TV E é a melhor de todas Ela não arranha a tela Deixa primeiro a tela bem limpa, bem lisa Para em seguida aplicar a película Na película vem essas duas marcações aqui Essa aqui é a que você vai fazer primeiro Que é a parte vermelha A parte que vai ficar presa na tela, colada na tela Essa parte aqui é depois Depois de estar aplicada você tira A gente tira esse plástico Quando a tela já limpa Você tira essa camada aqui Tira a primeira camada E em seguida vem aqui na tela Se não for de primeira vai tentando de segunda e tenta alinhar E a parte mais difícil é alinhar Depois você vai saltando Não se preocupe se ficar alguma bolha Alguma coisa do tipo Que depois ela vai saindo Depois de alguns dias ela vai secando Não vai dar para ver Não vai dar para ver direito Mas aqui Ficou uma bolha Coisa pouca Aqui ficou outra Essa aí vai sair Você pega O pano e vai alisando a tela Para ver se você consegue tirar alguma bolha ainda Antes de tirar a última película Pronto A maioria das bolhas eu consegui tirar E tipo As poucas que restaram Depois de alguns dias Elas secam E nem Nem dá para notar E mesmo quando a tela está acesa Você não consegue mais ver Elas também Então Não é tão necessário que você fique o tempo inteiro Tirando E as vezes o que você faz é piorar a situação Você mexe tanto Que aí você vai tentar tirar um pelo Tirar alguma coisa Você acaba colocando mais poeira E estraga na película Ela já estava toda aplicada Você vem e tira essa última parte aqui Daí a película Eu não vou trocar de baixo agora Porque ainda está Ainda dá para usar Apesar de estar bastante arranhada Eu vou guardar outra película E aí quando for necessário Eu aplico Mas o princípio é o mesmo É só você deixar a tela bem limpa E fazer a aplicação É isso aí Espero que eu tenha ajudado vocês E qualquer dúvida É só perguntar Valeu